E olha, quem for a Espora Satuba vai encontrar também o estande do conhecimento do Unitoledo. Março Adalto conta pra gente. A Espora Satuba 2017 já começou e você não pode deixar de conhecer o estande do conhecimento da Unitoledo. O reitor Bruno Toledo está aqui com a gente, vai contar as novidades. Bruno, muito obrigado. O que tem de novo esse ano? Um monte de coisa. Todo ano tem um monte de novidade. A gente acaba uma espor e já começa a pensar a próxima. Nós temos os nossos cursos novos aqui, sendo representados pelos nossos alunos. Temos o Colégio Toledo, a galera, a moçada jovem do Colégio Toledo aqui presente, agitando. Temos DJ, temos gastronomia em peso, oferecendo receitas bacanas para os visitantes. E na verdade é uma prática que a gente tem, nem nas férias a gente deixa nossos alunos sozinhos. Então, por que não ter um espaço bacana, bonito, para receber esses alunos na exposição? Para se tornar uma grande vitrine do conhecimento, mostrando nossos talentos. E esse é o espaço do conhecimento, o Espaço Unitoledo da Expo 2017. É, a gente sabe que vocês priorizam muito a parceria entre aluno e instituição. Nesse contexto, nós vemos vários estandes aqui que envolvem os alunos. Vemos estúdios de TV, temos experimentos, enfim. Essa parceria conta nesse momento? Muito. Na verdade, aqui dentro tem uma micro Unitoledo, com espaços dedicados a todos os cursos, com atividades envolvidas pelos nossos alunos e por nossos alunos. E o que me deixa muito feliz e me faz reafirmar a minha crença de que nós somos uma família, família Unitoledo. Então, convidada, toda a comunidade convidada para vir e visitar o estande do conhecimento? Sim. Estando na Expo Arassatuba 2017, passo no estande do conhecimento, um dos espaços mais interessantes dessa exposição. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas suas informações. Márcio Adalto, SBT Interior, Expo 2017. Márcio Adalto, SBT ouvertura 2017. Márcio Adalto, SBT Preferencia. Márcio A6 Bárbara 2017. Obrigado.